Você chegou ao canal DescomplicaTec, sou Ederson Winian e no vídeo de hoje você vai ver como instalar a nova atualização liberada para o Android do smartphone Samsung Galaxy A14. Eu sempre indico usar o celular com as atualizações já instaladas, o celular sempre com a última atualização já instalada. Por quê? Isso traz os benefícios de segurança, correções de falhas, de vulnerabilidades, entre outras questões. Muitas pessoas perguntam, mas e aí Helios, mudou alguma coisa na atualização? Nem sempre muda, na maioria das vezes vai mudar quando é uma mudança de versão, Android 10 para Android 11, 11 para o 12, 12 para o 13 e assim por diante. Mas algumas atualizações somente são sobre correções de alguns bugs ou principalmente de segurança. Vamos ver como que é essa atualização que foi liberada aqui. Se você clica para baixo, ele diz que tem uma atualização pronta para instalação. Beleza, vou clicar para cima, vou em configurações. Em configurações, mais um aviso da atualização. Uma atualização de software está disponível. Atualizar ou mais tarde? E eu gosto de celular e Samsung porque eles têm uma área de atualização. Então quando você vem aqui para a tela de configurações, então config, vem descendo nessas opções, você vai ter uma opção aqui de atualização. Você vai descendo, descendo, atualização de software, você clica uma vez em cima e você tem aqui baixar e instalar. Se você deixar download automático via Wi-Fi, quando você tem uma conexão com Wi-Fi, ele já baixa a atualização. Ele não instala, ele baixa para que já fique preparada para você, quando se sentir confortável, fazer a instalação. Vou aqui em baixar e instalar. E antes um recadinho, eu sempre indico que você faça a atualização com mais de 50% da bateria ou bem próximo, o meu está em 53%. Porque a atualização demora um pouco, ela reinicia o celular algumas vezes para que você não tenha surpresas, não faça ele com pouca bateria e cabe no processo e você tem algum tipo de prejuízo. Então vem aqui, 53%. Olha o que ele diz ali. Atualização, a atualização está pronta para instalação. Seu telefone reiniciará após a instalação da atualização. Ele diz que a estabilidade, confiabilidade, o comportamento do aparelho foi aprimorado, a segurança, o aparelho é protegido com segurança aprimorada e você pode ler todas as questões aqui sobre essa atualização. Versão da OneWire, versão aqui do Android, nível de patch de segurança, entre outras questões, ele traz aqui a informação importante. Dê uma olhada aí se você está inscrito no canal. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos porque acharam o vídeo aí na pesquisa ou o YouTube recomendou, mas nem se deram conta que não estão inscritos no canal. E a sua inscrição ajuda muito, muito o nosso projeto aqui para trazer vídeos diários. Então se inscreva para ajudar aí você também. Já que você se inscreveu, vamos seguir aqui. Atualização de software, tem aqui um botão bem grande, instalar agora. O meu instalar com a bateria é mais 53%. Vamos clicar em instalar agora. E ele vai seguir agora com o procedimento de atualização. Atualização do sistema Android, aguarde. A atualização do sistema Android vai chegar em 100% e como eu informei, ele vai reiniciar. Esse procedimento de reiniciar, ele pode reiniciar uma vez ou até mais vezes. Isso vai depender aí da questão dessa atualização, do tipo de atualização que está rodando. Às vezes ele reinicia uma, duas, três vezes, mas é um procedimento que nesse tempo você tem que apenas aguardar. Ele desliga, reinicia, já aparece ele Samsung e ele vai agora tendo outras etapas relacionadas a essa atualização que nesse momento você só deve aguardar. Depois nessa tela vai ter aqui o One UI, de novo ele vai chegar em 100% e você continua aguardando. A próxima tela que você vai ver é otimizando aplicativos. O One UI, otimizando aplicativos e é só você aguardar que o celular vai reiniciar mais uma vez. Depois que ele reinicia mais uma vez, ele já vem aqui para a tela de bloqueio. Você pode clicar para cima assim ou colocar a sua senha e ele vai desbloquear. E na parte aqui de cima, olha o que vai acontecer. Vou clicar para baixo, ele vai agora mostrar que ainda está concluindo a atualização. Ou seja, ele ainda tem esse passo sozinho que ele vai concluir a atualização. Ele ainda não terminou, por mais que ele já reiniciou, já liberou aí para você acessar o Android, ele tem uma etapa aqui que está concluindo e você tem que aguardar. E depois de mais alguns instantes vai aparecer aqui, olha, seu telefone foi atualizado. É essa mensagem que você precisa ver. Ele diz que foi atualizado, você clica para cima, seu telefone foi atualizado, está tudo ok. Telefone atualizado, você pode usar aí o seu Android de uma forma mais segura. Bom pessoal, essa era a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos e até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau.